Olá a todos, estamos ao vivo aqui no Correio de Itibaia, hoje a gente vai fazer a segunda live aqui do Correio, agora a gente vai falar de futebol, eu trouxe aqui os meus amigos o Diego Pérez e o Mário Gonçalves, dois fanáticos por futebol, que sabem tudo do futebol, principalmente aqui do interior, a gente vai comentar um pouco sobre a vitória de ontem, a grande vitória do Braventino, o Braventino ganhou de São Paulo, grande jogo, dois times que gostam muito de jogar para frente, teve muita emoção no jogo e eu queria saber, primeiro do Diego, o que ele viu do jogo, o que teve de tão especial no Braventino e como é que o time voltou assim, tão agressivo, tão forte fisicamente, depois de 130 dias parado? Olha Rodrigo, primeiramente é um prazer estar de novo com você e com o Mário, estava com saudade já de conversar sobre futebol com vocês e bom, o Red Bull Braventino eu acho que demonstrou toda essa constância técnica e física pelo trabalho que foi desenvolvido desde a primeira volta, que gerou aquela certa polêmica de ter votado antes dos demais times do campeonato da Série A1 do campeonato Paulista e a gente sabe, pelo que a gente viu até na Série B do ano passado, que o Braventino se sobressaiu fisicamente, que a parte da preparação física do clube comandada pelo Heverson Pimentel é muito boa e o grupo que não foi nada modificado, não teve contratações e também ninguém acabou deixando a equipe, então isso também ajudou muito para que o time voltasse pelo menos da mesma maneira que terminou lá contra o Agua Santa nesse jogo contra o São Paulo. Eu vi um Braventino muito bem, taticamente postado dentro de campo, eu acho que não faltou espaços, talvez depois ali do primeiro gol do São Paulo, o time deu uma baqueada, mas já voltou rapidamente ali com o gol do Matheus Jesus, que aliás, na minha opinião, fora o Arthur, que foi o cara diferente da parte do Matheus Jesus, foi o melhor do time, jogou muita bola se apresentando bastante e com muita consciência ali no meio campo, várias vezes eu notei o próprio Daniel Alves incomodado com a situação do Matheus conseguir flutuar com uma facilidade que ele estava flutuando ali, enfim, o Bragantino que soube se postar, não sentiu os gols, não sentiu nenhum dos dois gols do São Paulo, talvez o primeiro, como eu falei, deu ali aquele espanto, aquela sensação de espanto na equipe, mas voltou à normalidade rapidamente. E gostei do que você falou, os dois times procuraram jogar dentro da filosofia dos técnicos, que são técnicos dessa nova, dessa modernidade que a gente tá, né, dessa leva moderna dos técnicos, o Felipe Conceição, o Fernando Diniz, e gostei da postura dos times, foi um bom jogo de futebol, e o Bragantino acho que pela individualidade acabou se sobressaindo, né, tanto no gol do Morato, que o Arboleda, pelo amor de Deus, me parecia uma criança ali, o Arboleda, né, no lance, e foi facilmente driblado ali pelo Morato, e o Arthur foi o cara do jogo, né, o Reinaldo acho que deve estar pensando nele até agora. Essa é a história do Reinaldo com o Arthur, eu até fiz uma matéria um dia antes do jogo, lembrando que esse seria um ponto interessante de ficar de olho no jogo, porque o Reinaldo é um cara que sobe bastante, o Arthur é um cara que aproveita muito esse espaço, e ele acabou aproveitando muito o jogo. E teve muita gente que falou que a partida do São Paulo foi ruim, mas a gente achou que foi mais ruim do São Paulo do que do Bragantino. E você, Mário, você acha que foi mais uma partida que o São Paulo jogou mal, ou que o Bragantino jogou melhor que o São Paulo? Não, eu acho que os dois times jogaram bem pelos 90 minutos. Eu acho que o primeiro tempo foi intenso de ambas as equipes, o São Paulo foi muito ofensivo no começo, nos primeiros 10 minutos, até que o São Paulo abre o placar ao 6 com um gol de cabeça do Pablo, que foi uma falha da zaga do Bragantino, os dois gols que o São Paulo faz, os dois gols do Pablo, foram falhas defensivas do Bragantino, mas o Bragantino superou na partida, foi muito melhor que o São Paulo, foi consistente, as duas equipes atacaram muito, isso que foi bonito nos 90 minutos da partida. O primeiro tempo foi o melhor dos 45 minutos. depois, no segundo, teve lance de oportunidades, até para o São Paulo empatar daquele lance do Pato no final, já no final da partida, mas é o que o Diego destacou, eu acho que o Bragantino jogou muito bem, eu acho que além do Matheus Jesus, o Morato jogou muito bem também, aquele lance do Arboleda foi um lance lindo, acho que um dos mais bonitos da partida, e também assim, o destaque do Arthur, eu acho que o Bragantino está num caminho, depois dessa partida, hoje liderando o Campeonato Paulista, um dos favoritos a levar o título, isso é incontestável. Eu acho que os grandes, que são sempre os favoritos do Campeonato Paulista, hoje abram o olho e se preocupam muito com o Red Bull Bragantino. Eu acho que o Bragantino hoje, o pensamento nítido que é tentar ganhar o Paulistão e ganhar o bicampeonato na história do clube. Se a gente for lembrar, o ano passado o Red Bull Brasil foi o melhor da fase do Paulista também, ele também foi o melhor time e também foi o melhor da Série B depois dessa sequência, então em pontos corridos, esse elenco que o Bragantino monta tem mostrado muito o resultado, o ano passado perdeu o Paulista para o Santos, mas eu acho que de alguns pontos interessantes para a gente pensar nesse jogo é que a agressividade do Bragantino e a pressão para roubar a bola acho que foi o principal diferencial do jogo. São dois times que gostam de ter a bola, tanto o São Paulo quanto o Red Bull Bragantino, só que o Red Bull pareceu estar muito mais intenso e forte na marcação do que o São Paulo. O São Paulo, ele se mostrou principalmente no segundo tempo um time mais lento, sem o Anthony, perdeu muito esse poder de velocidade que tinha pelo lado, foi um time bom, mas chegava só no passe, depois no segundo tempo, além do Daniel Alves ser muito pressionado e ele ser o principal armador do time, sofrer, por mais que ele tenha dado assistência no segundo gol, no toque de calcanhar, o time sofreu muito, então essa pressão deu muita diferença, porque o primeiro gol do Bragantino sai nessa pressão, depois o time consegue fazer o segundo gol na troca de passe, o Líger dá um passe sensacional para o Morato, a bola atravessa o campo de ataque inteiro, só que assim, a bola, o Bragantino recupera a bola depois de fazer uma pressão lá na frente, o Volpi tem que dar o chutão, a bola volta para o Bragantino que trabalha a bola e consegue achar um espaço. Matheus Jesus, que o Diego falou, assim, não é igual, mas o pessoal lembra muito do Paulinho, ele faz a mesma função que o Paulinho fazia nos times que ele jogava, é aquele meio alto físico que tem boa chegada na área e sabe fazer gol, ele marcou gol nos dois últimos jogos, ele marcou gol contra o Lago Santos também, então assim, ele é um cara muito inteligente nessa chegada, então eu acho que o Bragantino tem um time muito sólido, muito forte, acho que hoje é o melhor time do Paulista, porque começou mal, mas se você for comparar com o Palmeiras, que oscila, perdeu do Bragantino, e agora perdeu do Corinthians, o Corinthians que tem chance de classificar agora, mas o campeonato do Corinthians é ruim, tem jogos ruins, principalmente no começo e na metade aí, até o jogo contra o Palmeiras nem foi um jogo assim tão bom, por mais que tenha vencido, e você tem o Santos também, que até agora está oscilando muito, hoje em dia o alto está sofrendo com o time que está perdendo muito jogador, agora tem essa questão contato atual com jogadores, então assim, hoje o Bragantino tem boas chances de ganhar o campeonato, não sei se vai conseguir, até porque é mata-mata, ele não vai ter muita vantagem mais de jogar em casa, que era um ponto importante na temporada passada, mas assim, primeiro que não pode jogar em Bragança hoje, vai ter que jogar em Osasco, e depois se puder voltar e jogar em Bragança não vai ter torcida, então não vai ter tanta essa vantagem de ficar em primeiro e poder decidir os jogos em casa, mas ainda assim é um fato que o Bragantino vai tentar ficar em primeiro, porque assim, alguma vantagemzinha você acaba tendo por não jogar o estádio para o outro clube. Eu acho que ainda com esse fator dos estádios serem neutros, eu acredito que ainda favorece o Red Bull Bragantino com isso, eu acho assim, ao enfrentar um adversário, por exemplo, como o São Paulo futuramente, ou se possível o Corinthians nas quartas de final, isso é importante. Sim, até porque são estádios muito grandes, e esses jogos de final, o Paulista não lota muito, mas quando entra e mata, mata, lota, então daí acaba tendo uma pressão maior, e sempre atrapalha, faz muita diferença torcida contra. E agora a gente olhando a tabela, o Bragantino está classificado já em primeiro, mas pode pegar o Corinthians, que antes da parada parecia muito difícil a classificação, e hoje, com o São Paulo jogando contra o Guarani, parece bem mais próximo do que parecia antes. Alguém de vocês acha que o São Paulo vai entrar devagar no jogo contra o Guarani? Eu acho que pelos desfalques, porque o Daniel Alves e o Tietê já estão fora, porque estavam pendurados e tomaram um cartão. Eu acho que os demais pendurados o Diniz vai acabar não arriscando, porque os cartões são zerados, mas se o cara for expulso ou tomar o terceiro cartão, ele tem que cumprir nas quartas. Então, naturalmente, o time já vai entrar desfalcado, mas acredito que, principalmente com o Fernando Diniz, não vai ter essa, de tirar o pé ou fazer corpo mole. Acho difícil isso acontecer atualmente no futebol. Antigamente, acho que tinha mais essa questão. Hoje em dia, não tem muito, não. Eu concordo plenamente também. Eu acho que dificilmente vai acontecer isso. Eu acho que o São Paulo vai entrar desfalcado, sim, contra o Guarani. O Corinthians, para classificar, precisa ganhar do Oeste e torcer para o São Paulo ganhar do Guarani, né? Mas, enfim, eu acho que, de tirar o pé também, acho muito improvável acontecer uma situação dessa. Agora, faltam dois dias para o Bragantino jogar com o Botafogo. É um jogo tranquilo. O Felipe Conceição falou que vai usar o mesmo time, ou melhor, usar a força máxima que ele imagina. Eu acho que, nesse jogo agora, alguns pontos novos, não deu para ver tantos pontos novos no Bragantino, mas deu para ver os pontos antigos mais fortalecidos, né? Eu acho que, aos poucos, o time vai ficando cada vez mais forte e cada vez entende melhor qual que é essa nova ideia. Porque pode não parecer, mas o time mudou bastante desde que o Antônio Carlos saiu. Faz pouco tempo, mas já mudou muita coisa, tanto de jogadores, quanto de posicionamento, esquema. E eu acho que o time, hoje, tem um principal jogador, que era o Claudinho, trocando para ser o Arthur. O Arthur virou, hoje, o ponto de principal jogador do time e um dos principais do Campeonato Brasileiro, que vai começar agora. Verdade, né? Perdão, pode falar, Diego. Não quer falar? Tá bom. Bom, acho que o Arthur, já desde o início, desde aquele jogo contra o Santos, ele já demonstrou que veio para ser o crack da equipe. E o Felipe Conceição, eu gostei do jeito que ele chegou, um pouco, porque ele acabou ganhando o grupo, né? Porque o Claudinho, claro, que ele era o crack, individualmente falando ali da equipe, ainda acredito que ele seria o titular ali no meu campo, porque mesmo com a boa atuação, eu não vi um Vitinho producente participando, é muito toque de lado, né? Não, não, ele parece que não está na mesma intensidade da equipe, mas eu acho que o Felipe Conceição, ele bancou as ideias dele e o resultado apareceu. Então, é muito difícil agora alguém criticar as escolhas, né? Por mais que talvez não concorde, porque tem dado resultado. E o legal desse novo modelo de Bragantino é isso, né? É um time que demonstra uma estabilidade profissional, tanto para o técnico quanto para os jogadores, que a gente vê que dentro de campo reflete bastante, né? Não sei se vocês concordam, mas todo esse profissionalismo acaba deixando a equipe muito mais segura e confiante também nos jogos, né? Sim, com certeza. Pode falar. Não, e com relação ao Claudinho, eu acho que a torcida na época pegou muito no pé por conta dele estar no banco, mas eu acho que hoje o esquema tático do Bragantino está muito bem, cara. Eu acho que o Bragantino está fluindo demais, eu acho que é um time hoje que briga mesmo para o título, e houve muitas mudanças desde o começo do ano, pós era do Antônio Carlos Vago, e agora. Eu acho que o time melhorou muito, e é um time mais ofensivo, é um time que ataca mais. Claro, com as necessidades de jogo, não dá para comparar a Série B do ano passado com o Paulista, a gente não sabe como seria também, porque são competições diferentes. Mas eu achei que o Bragantino hoje tem mais convicção de pintar como favorito no campeonato. O brasileiro começa daqui 15 dias, dá para imaginar mais ou menos em que posição o Bragantino pode chegar? Porque assim, com essa estabilidade, num campeonato de pontos corridos, eu acho que pode ser muito importante para o Bragantino ficar em uma posição boa no campeonato. Não diria que vai ganhar, porque para ganhar vai precisar melhorar ainda bastante elenco, e muitas outras coisas, até mais minutos jogando a Série A, porque alguns jogadores já jogaram a Série A, mas nem todos. Então eu acho que talvez isso seria importante. Mas Libertadores, além do número de vagas, com o número de vagas que tem agora, não é nada que você olha assim, nossa, que absurdo. Não é algo até que eu acho que o time vai mirar. Sim, eu acredito também. Eu acho que a situação que o Bragantino vive hoje, eu acho que dá para buscar uma Libertadores. Eu acho que pela condição que o elenco que o Bragantino tem, seguramente uma Sul-Americana. O que eu falo, por conta de hoje em dia no campeonato brasileiro, tem uma vaga muito grande para a Copa Sul-Americana. Isso é fato. Se você ficar no meio da tabela, você ganha uma Copa Sul-Americana, uma vaga. Então, para Libertadores, eu acho que até dá para pensar sobre uma pré-Libertadores no ano seguinte. Eu acho que uma vaga na primeira fase. Eu acho que isso dá para o Bragantino chegar, alcançar. Eu acredito que vai ser a meta do Bragantino no campeonato brasileiro isso. Seria uma classificação inédita na história do clube. Vale lembrar que o clube, em competições internacionais da Comembol, o Bragantino até hoje, só conseguiu jogar a Copa Comembol na época, quando o Bragantino foi vice-campeão em 91 brasileiro. O Bragantino classificou para a Copa Comembol. Depois, em outras oportunidades, o Bragantino novamente disputou a Copa Comembol. Em 96, chegou nas quartas de final, que foi eliminado para o Lanús, perdão, para o Santa Fé. O Santa Fé que chegou na final contra o Lanús, e o Lanús acabou vencendo. E eu acredito, sim, que o Bragantino hoje tenha essa meta, obviamente, de brigar para chegar num cenário internacional, independente se seja uma Copa Sul-Americana ou uma Libertadores. Mas eu acho que o grande, o principal foco seria uma vaga na Libertadores. Seria algo inédito para a torcida, para a história do clube. Seria um feito muito importante aí. Eu concordo que existe a possibilidade do Bragantino chegar a Libertadores, mas eu fico mais ansioso se esse seja o projeto do clube, ou o objetivo. Acho que o objetivo é se classificar para uma Sul-Americana, nesse primeiro ano, evitar qualquer possibilidade de rebaixamento. Mas é claro que, pelo que a gente está vendo aí, até no cenário do futebol brasileiro fora aqui do eixo Rio-São Paulo, acredito que sim. Talvez o Bragantino consiga aí essa classificação para uma fé Libertadores. Quem sabe? E está mostrando que time e elenco tem, né? E a expectativa é de se reforçar ainda mais para o campeonato brasileiro. E como vocês têm visto essa volta do futebol no meio de toda essa confusão de vírus, não vírus, o pessoal fazendo o teste? Estádios onde você tem uns protocolos um pouco maiores do que outros, que nem a Arena Corinthians tinha até um corredor para você passar e desinfectar. Outros estágios já não têm porque eles não têm a mesma estrutura. Acho que o momento exato para voltar, acho que a maior parte das pessoas meio que está calculando que talvez não fosse a hora. O número de casos ainda é grande, as pessoas ainda estão com problemas para poder viver a vida normal e vai demorar um tempo ainda para voltar. Mas os clubes pressionaram, os clubes estavam precisando de dinheiro, estavam sem conseguir pagar e conseguiram uma liberação para jogar e estão jogando. parece que começou primeiro no Rio de Janeiro, está passando para cá, daqui a pouco o Brasil inteiro vai estar jogando no campeonato brasileiro e a gente vai ver como isso vai andar. Se os clubes vão conseguir manter os jogadores sem contaminar e vai ter os jogos sem ter algum grande problema. Mas eu acho que o mais preocupante é quando você olha para as divisões menores. Não só no campeonato da Série B e Série C, mas como nos campeonatos estaduais menores. Eu acho que principalmente uma área que acompanha mais os times menores, você acha que os times menores vão conseguir colocar os times em campo e seguir os protocolos que são necessários no momento? Com relação à primeira pergunta, eu acho que não era a hora de voltar ao futebol. Independente de campeonato, de competição, de divisão, eu acho que hoje no Brasil a primeira preocupação não é o futebol. eu acredito com a quantidade de número de óbitos na cidade de São Paulo, no estado também, no Brasil, eu acho que a gente teria que estar preocupado com outros, com problemas maiores. A volta do futebol eu achei que foi terrível, principalmente com a Fergie, que foi um descaso total que eles fizeram, e depois agora com a volta da Federação Paulista, controlando e tomando cuidado com algumas coisas. Por exemplo, no caso dos clubes, fazendo o exame diariamente, isso eu acho que a Federação Paulista está conseguindo dar essa estrutura para os clubes, para os jogos. O mando de campo na cidade de São Paulo, ou na Grande São Paulo, ou Baixada Santista, com a Vila Belmiro. mas eu acho que sim, futuramente, como você disse, Rodrigo, vai voltar a Série A2, a Série A3, pode rolar futuramente a segunda divisão, que é a quarta, mas eu acho preocupante a situação, porque a Federação não vai dar essa estrutura de exames semanais, diários, para alguns clubes, como ela está fazendo para a Série A2, para a Série A3, para a segunda divisão. Isso é utópico pensar nisso. Eu acredito que é complicado, porque por condição estrutural dos clubes e também dos atletas, é uma outra realidade. O futebol com muito dinheiro é só para poucos, no caso dos grandes clubes. Então, a gente vive numa realidade no futebol que a grande maioria dos atletas pegam condução para ir treinar, por exemplo, nas divisões de acesso. Então, eu acho preocupante essa questão da volta do futebol. Então, eu não sei como que vai ser. A Federação estipula que no segundo semestre vai ter Série A2 e vai ter Copa Paulista e também o final do término da Série A3. A gente é aguardar para ver o que vai acontecer. Eu acho muito complicado, é muito sério o que a gente está passando. A nossa geração e a dos nossos pais e até dos nossos avós não viveu isso no mundo, na sociedade. Então, é um negócio muito complicado. Eu acho que o futebol é secundário nesse momento. Eu acho que deve parar, deveria ter mais cuidado com o que está acontecendo. Você vê grandes problemas que aconteceram, que acarretaram no futebol com relação ao vírus. o caso da Atalanta na Champions League lá, foi um dos grandes fatores de explodir na Itália. A UEFA fala, não vai ter jogo, por exemplo, em Atalanta e manda para Milão. E todo mundo se locomoveu para Milão. Então, é um negócio muito absurdo que o que rola a gente vê problemas não só no Brasil, problemas no resto do mundo também. a gente tem que se preocupar hoje no momento eu acho com o que a gente está vivendo. É diferente de tudo que a gente passou na vida. Eu acho que a sociedade vai mudar o que a gente viveu como no dia a dia, como a vida que a gente viveu no passado. Eu acho que vai mudar muito, radicalmente. Bom, eu concordo com o Mário, porque eu acho que é um momento histórico que a gente está passando. Como ele falou, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, não passaram por isso. E tudo que não seja na questão da segurança e da saúde do povo é secundário. A gente teria que estar dando atenção para as coisas importantes e para a vida, principalmente. Só que é difícil a gente conseguir ponderar a situação do outro, porque os clubes grandes, eles investem muito. então a PECA acaba, o BAC acaba sendo maior. E os clubes pequenos, como o Mário falou, eles não têm estrutura e também não recebem a mesma importância ou o mesmo aporte que deveriam receber da federação ou das federações, estendendo não só aqui para São Paulo, mas para o resto do Brasil. Então é muito difícil e a gente nota isso na sociedade, a gente conseguir mensurar até que ponto a falta de estabilidade financeira, o fechamento do comércio, o fechamento dos eventos, também não pode acarretar num agravante de saúde. E até que ponto você pensar só na saúde não pode desestabilizar a situação financeira das famílias. Então é uma situação complicada e a discussão é gigantesca. mas eu acredito que não na minha opinião como o Mário falou não era para estar acontecendo o futebol aqui no Brasil por toda a situação que nós vivemos e até pela desorganização política que o nosso país vive nesse momento só que já que está acontecendo que seja como a Federação Paulista acabou fazendo e não como a Férgio fez tudo muito calmo com todos os protocolos seguindo tudo com a maior rigidez possível e enfim nós da imprensa estamos acompanhando tudo de longe fora aquela que tem os direitos de transmissão e é o jeito que tem que fazer ninguém teria que estar reclamando de não estar no estádio enfim eu acho que a gente vive esse momento e tem que tentar se adequar a ele mas o fato de que a vida teria que vir em primeiro lugar eu concordo com o Márcio também acho que é importante a gente falar também que no Europa os jogos voltaram mas em condições bem diferentes não só financeiras e de segurança como assim em número de casos os países lá a Alemanha diminuiu consideravelmente o número por isso que foi o primeiro país que voltou os outros países também não serve como exemplo porque teve países lá que nem parou o futebol e tinha torcida ainda então não dá para você usar todos os países como exemplo a França cancelou o campeonato depois eles sentiram que eles tinham cancelado o campeonato quando dava para jogar daí também agora estão botando jogo com o público também não sei se é a melhor coisa que eles poderiam estar fazendo mas assim é que na verdade ninguém sabe muito bem o que fazer porque o clube não joga precisa de dinheiro mas para jogar é complicado então assim é um momento muito complicado ninguém sabe exatamente o que fazer mas o que a gente pode fazer agora a gente vai acompanhar claro os jogos porque a gente acompanha a gente é jornalista a gente vai acompanhar mas que não é ideal não é não deveria ser da maneira que está sendo a gente esperava que os jogos iam voltar só quando tudo estivesse mais tranquilo e que seria muito mais rápido a gente achou que os jogos talvez voltassem mais rápido e voltassem com o país em uma situação bem melhor que está hoje mas parece que perdão e é o que eu estava comentando com vocês dois antes da gente fazer a live há 100 anos atrás quando teve a gripe espanhola aqui no Brasil quem organizava o campeonato paulista naquela época em 1918 era a PA com relação a pandemia da gripe espanhola o campeonato paulista foi parado também e a preocupação que teve há 100 anos atrás foi maior do que hoje por exemplo com relação ao futebol ficou paralisado três meses para a época era um algo surreal e demorou três anos para voltar ao normal o calendário então o campeonato de 18 terminou em 19 o torneio o campeonato paulista de 19 terminou em 20 e o de 20 em 21 e não só o campeonato paulista da primeira divisão como o torneio do interior que era o campeonato paulista que os times que não eram da capital jogavam então você vê uma preocupação já há 100 anos atrás muito maior com relação a uma pandemia do que a gente vive hoje é um negócio muito maluco e naquela época os jogos até voltaram mas não foi todo mundo que jogou só alguns jogos os que valiam o campeonato que foram disputados eu lembro que teve time que jogou sei lá 15 jogos times que jogaram 10 5 jogos no campeonato porque eles consideravam que esses jogos não valia a pena arriscar nada então nem teve sim e naquela época a questão também era tão até pior dependendo dos casos complicada como foi aqui no caso da gripe espanhola então algumas pessoas tem mandado mensagem aqui o Eduardo Rezende mandou um abraço aqui pra gente torcedor de Bragantino tava sempre nos jogos acho que ele deve estar sofrendo muito sem poder em jogo o Arthur também Arthur Gebara aqui do Correio também professor da FAT mandou um abraço ele perguntou pra gente se a gente achava que o Bragantino ia dar trabalho no campeonato a gente já falou disso daí que o Bragantino vai dar trabalho no campeonato paulista tem bastante gente acompanhando aqui e eu acho que vamos agora por considerações finais pra projetar mais a próxima rodada e a fase de mata-mata mas assim o momento não é ideal mas os jogos estão aí a gente vai seguir o Bragantino tá com um time forte vai disputar por bastante coisa vai ser interessante acompanhar os jogos do Bragantino o Corinthians não sei se é um time que vai conseguir fazer muita coisa o jogo não foi tão animador por mais que tenha vencido o rival e tenha devolvido provocação foi um dia que o Corinthians não acho que ficou feliz mas que se ele parar pra olhar o time que jogou dentro de campo talvez ele não fique tão animado quanto o resultado pode ter sido o São Paulo ainda tem vários problemas na defesa esse jogo mostrou bem mas é um time interessante o Santos não dá pra ter muita coisa e o Palmeiras ainda vai sofrer muito sem o Dudu e eu não sei se o Luxemburgo vai conseguir montar um time forte aliás o Palmeiras tá sentindo falta do Arthur eu não diria que tá sentindo falta mas que ele jogaria hoje no Palmeiras ele jogaria facilmente então Diego então Mário ou Diego pode escolher dê as considerações sinais bom as minhas considerações sinais é que eu sou fã de vocês dois e concordo com tudo que vocês falaram aí né acho que vocês tem razão tanto nessa parte do futebol em momentos de pandemia quanto também na análise do Bragantino e dos times paulistas acredito que hoje o Red Bull Bragantino e o São Paulo até pelo que apresentaram na volta em relação aos outros times talvez sejam os favoritos o Palmeiras com essa perda do peca bastante porque não tem esse cara diferente fora do Rony está se projetando para ser mas ainda não é também então acho que visando elenco o Palmeiras tem muitas peças mas nenhuma delas é aquele cara que vai resolver uma partida na minha visão e o Santos acho que hoje a galera tem maneira de falar primeira força segunda força acho que o Santos é a quarta força do Paulista e o Bragantino talvez esteja ali na primeira mas enfim a gente aguarda e vai seguir acompanhando a gente gosta de futebol apesar de não concordar com a volta também a gente vai assistir como assistia o futebol europeu antes de voltar o futebol brasileiro e acredito que sim fazendo até uma projeção respondendo a pergunta do Arthur de novo o Bragantino tem condições sim de beliscar um título em 2020 minhas considerações finais são também falando sobre isso o Bragantino hoje é favorito ao título tem logo atrás eu acho de time mais estável é o São Paulo do Diniz mas o São Paulo tem uma instabilidade em jogos recorrente não é de hoje é de questão de anos e também tem o fator da fila o São Paulo está desde 2005 sem ganhar um campeonato paulista isso pesa muito na hora H obviamente chegando no mata-mata é outro campeonato pode acontecer tudo enfim então eu acho que a gente tem que esperar ainda a última rodada para ver quais são os clubes o Bragantino ainda tem como com grande chance do seu adversário nas quartas seja o Guarani vai depender muito também do jogo do confronto do São Paulo e depois o jogo do Corinthians contra o Oeste que vai ser em Barueri então vamos esperar vamos aguardar para ver os adversários o Bragantino tem uma porcentagem grande de beliscar esse bicampeonato conseguir pela segunda vez em sua história um campeonato paulista seria um feito muito importante para o clube e que vive um momento acho que um dos melhores momentos dos últimos anos isso é fato dos últimos 20 anos assim com tranquilidade de estar bem estruturado de estar com um momento com porte financeiro graças a Red Bull então tem tudo para conseguir um título aí e que ontem jogou de Calcão Vermelho também né esse é o lado é o lado que é o lado que que os torcedores mais tradicionais não gostam porque poxa mas a gente sabe que com com relação ao tempo a Red Bull ia fazer isso ia mudar o escudo a gente já tinha comentado logo lá um ano atrás quando chegou a parceria a gente fez o especial para o arquibancar da Caipira falando sobre isso isso era do histórico da Red Bull todo mundo sabia que ia acontecer isso então para mim não é nenhuma surpresa eu acabei não falando do Corinthians também viu Rodrigo e acabei esquecendo né mas olha é complicado o Corinthians porque não é um time bom e a gente que viu que não é um time bom se não fosse o Cássio ali talvez o Fagner que jogou bem também teria perdido para o Palmeiras só que se chegar o Corinthians tem esse DNA de gostar do sofrimento né e tem muita tradição é um time de muita história então acredito que vai dar muito mais trabalho com certeza para o Bragantino do que o Guarani e detalhe para o feito histórico do Corinthians de ultrapassar o Palmeiras em confrontos aí durante a história esse foi o feito da semana porque o Corinthians desde os anos 60 não ficava à frente do Palmeiras era em 68 acho que alguma coisa assim é e na frente dos confrontos é claro considerando os jogos também as partidas do torneio início né então é um feito histórico para o Corinthians sim ainda mais o Corinthians que tem todo na história o grande rival que é o Palmeiras em questão de confrontos enfim então é um feito que acho que marcou a semana e falando fora do futebol internacional eu tenho que destacar que é a volta do Lides para a primeira divisão do campeonato inglês que é um clube tradicionalíssimo que ficou há quase há mais de quase 20 anos fora da primeira divisão do campeonato inglês tradicional finalista de Champions League enfim multicampeão na Inglaterra e voltou com graças ao louco Bielsa trabalhando eu acho que vai ser um dos destaques para a temporada seguinte do campeonato inglês o futebol na Inglaterra está voltando aos 30 anos no passado o Liverpool não ganhava o campeonato há tanto tempo o Lides agora voltando para a primeira divisão o Lides que é um dos times mais vitoriosos da Premier League da Premier League não do campeonato inglês o pessoal talvez mais novo não conhece tanto o Lides mas é um time muito grande lá na Inglaterra o Bielsa é um técnico sensacional ele não tem muitos títulos até teve um repórter que fez uma entrevista falando que ele tinha ganhado vários títulos ele corrigiu o repórter falando que não tinha ganhado mas ele também é um cara muito simpático e é muito interessante como ele virou ídolo e ele não fala inglês ele mora na Inglaterra ele treina um time inglês e não fala inglês mas o pessoal adora ele e ele é um cara que tem um histórico sim inegavelmente muito bom no futebol óbvio que ele tem a pressão na Argentina por conta da Copa de 2002 de não ter passado da primeira fase isso manchou muito no cenário da seleção argentina depois ele ele acabou saindo depois pós Copa do Mundo enfim conseguiu o ouro olímpico inédito pra Argentina em 2004 mas com relação assim ao Leeds eu acho incrível porque o Leeds teve a sua ascensão no futebol inglês mundial eu digo nos anos 70 com o Dom Reve que tinha um baita time tinha o Billy Bremner meio campo que era capitão da seleção escocesa na época que a Escócia era uma baita seleção no futebol mundial você tinha o Jack Charlton tinha tantos outros jogadores muito bons e o Leeds caminhou muito bem até os anos 2000 quando tinha o Kel e tinha o Viduca como dupla de ataque no futebol inglês chegaram a semifinais de Copa da UEFA perdendo pro Galatasaray que foi considerado também um episódio com vários problemas porque teve morte de torcedor do Leeds na Turquia mas é um clube muito tradicional tem uma torcida apaixonadíssima acho que uma das mais apaixonadas do futebol inglês e vai ser legal isso a gente não comentando sobre futebol europeu que é quase raro a gente comentar o Dom Reve tinha um time que era um jogo muito sujo o pessoal chamava porque era um time que batia demais demais aquele filme maldito futebol clube pra quem já viu vê muito bem ele aquele time até machucando os jogadores do time do derby do derby e ficando sem poder jogar na Europa mas aquele time é curioso que ele tenha virado o time do Bielsa que entrega gol por fair play ele mudou completamente o jogo sujo e virou o jogo fair play do Bielsa e com relação a times tradicionais você vê o Aston Villa agora saindo da zona de rebaixamento pra ir pra time para o chip e o lado triste foi o Northam Forest o Northam Forest estava na vaga pros playoffs da segunda divisão pra subir pra primeira league perdeu as últimas três partidas e na última rodada por causa de um gol que sofreu que foi um gol contra o Leeds saiu dos playoffs e não vai tentar o acesso pra primeira divisão outro clube tradicionalíssimo do futebol inglês que é bicampeão da Champions League em 79 e 80 então a gente vai encerrando aqui a live pra quem quiser ver a gente também vai botar essas lives no YouTube daí vai ficar no YouTube da arquibancada Caipira que é o canal que a gente tem já faz um tempinho a gente fala bastante do futebol aqui no interior às vezes algum assunto um pouco mais nacional às vezes até internacional que menos mas que nem agora quase nunca agora a gente deu uma roubada aqui internacional falando bastante até e quem quiser acompanhar o Bragantino eu tô fazendo uma tele lá no Correio do Tibá e o Mário também faz o Diego tá sempre na 102 daqui a pouco hoje ainda ele tá na 102 quem quiser acompanhar o Diego lá as entrevistas do Arthur e do Felipe Conceição você pode acompanhar no YouTube do Correio então lá assim não é coletivo porque a gente não tava lá junto mas a gente mandou pergunta que passou pra eles lá eles responderam as perguntas é diferente mas é um jeito que a gente consegue pelo menos ter uma resposta deles então é isso o Diego ainda volta hoje aqui no Correio ele tem uma live hoje à noite ele vai falar com o Nikito aproveitando aí o Diego chamou o pessoal pra ouvir sua live depois hoje às sete e meia é isso aí convite do Correio estarei eu e Osni Dias legal né fazer live com o coordenador de curso da gente na faculdade e com o Felipe Nikito pô cara grande poeta rapper aqui da nossa região ele que já disputou vários slams inclusive brasileiro que é o campeonato brasileiro de poesia então vai ser muito legal esteve no Manos e Minas pra gente que gosta né Mário talvez tenha sido o maior programa da cultura hip hop na TV aberta então isso também é muito legal eu vou mano eu vou tjetar o cara porque olha o currículo do maluco então vai ser bem da hora quem puder acompanha a partir da sete e meia live no Correio que vai ser muito da hora eu vou assistir então é isso aí valeu pra todo mundo que acompanhou pro Diego pro Mário até a próxima live que a gente a gente não tem data mas a gente pode voltar a qualquer momento então até mais próxima rodada do Bragantino aí é talvez no domingo ou na segunda segunda bem possível bom valeu até mais oi oi E aí